Ai, mas antes de te conhecer eu não gostava de você. Nossa, eu te achava tão metida. Ai, é essa a Carol Fiqueira? E eu vim falar sobre sororidade. O que é isso? Afinal, sororidade é uma palavra nova para empatia, né? E por que é necessária essa palavra, já que tem um significado semelhante à empatia? Porque é um significado propriamente para o mundo feminista, para as mulheres, para nós nos identificarmos com essa questão de apoiar umas às outras. Sempre foi muito comum criar essa competição entre nós mulheres, né? Então, ai, o peito dela é maior do que o meu. Antes de eu falar que ela é bonita, eu vou falar que ela é exagerada. Ai, sei lá, a dança dela é incrível, mas ao invés de elogiar, eu vou falar que ela está querendo se aparecer. E cara, a sororidade está aí justamente para mostrar para a gente. Olha aqui o significado, inclusive. Aí para mostrar que é para a gente se apoiar enquanto mulher. Porque eu sei o que outra mulher passa, eu sei qual é a dor da cólica. Quem é mãe sabe qual é a dor do parto. Quem é separada sabe qual é a dor da separação. E assim sucessivamente, que só nós mulheres sabemos o que exatamente a outra passa. E que nada melhor do que como mulher a gente se colocar no lugar da outra. E por isso que eu digo que tem essa semelhança com a empatia. Esse meu vídeo tem o intuito de chegar mais próximo de vocês, mulheres, que algum dia ou em algum momento tiveram esse afastamento de mim por causa de homem, que é a maior questão, né? Tipo, ai, mas ela já ficou com o meu ex. Ai, mas o meu atual faz algo com ela. Sei lá, questões banais como essas que na adolescência fazem sentido, mas que depois que a gente vira mulher, a gente começa a olhar para a outra com mais carinho. Existe... Nossa, que legal eu falar disso. Mesmo sendo feminista e mesmo falando que não existe rivalidade entre mulheres, a gente também não passa pano para a mulher escrota. Porque tem mulher que é machista, tem mulher que é mal educada, tem mulher que é escrota mesmo. Então, uma coisa é sororidade, outra coisa é passar pano para a gente escrota. E isso eu não faço. Mas a minha mensagem é, mulheres, se apoiem. Sejam manas mesmo. Por isso que eu sempre chamo o meu público de mana. Por isso que eu sempre tento apoiar vocês e mostrar... É ir apoiar as mulheres que são empreendedoras, mostrar quem eu apoio, mostrar quem me apoia e sou grata a vocês. E se pode ficar uma dica, toda vez que você estiver na rua e vê uma mana morrendo de medo olhando para o lado, espera ela e vai junto com ela até determinado ponto. Porque eu sei como é ter medo de andar na rua sozinha. Homens! Homens, nós não te odiamos. Isso é muito importante dizer.